MÚSICA Partículas de história militar chegando pra você, é nóis, McEnteezy, tudo bom, querido? Tudo jóia, saudações cavalarianas pra ti e pra cada um de vocês aí em casa, no carro, no ônibus, que escuta a gente, se é a primeira vez que você ouve um podcast do Clube dos Generais, relaxe os ouvidos, seja bem-vindo, se não é a primeira vez, obrigado por retornar e pra escutar mais um episódio desse preparado com carinho, com gosto, com felicidade, com alegria, com cremosidade, com crocância. Vamos lá. Sempre, sempre. Mas diga-me aqui, vamos falar do que hoje, meu querido? Vamos falar de kamikazes vermelhos. Vermelhos, o que foi? Eles eram pintados de vermelho assim? Vermelhos. O cara passava um rolo de tinta vermelha? Vermelhos de coração, vermelhos de ódio. Vamos falar de kamikazes soviéticos? Não, isso não existe. Kamikazes soviéticos. Kamikaze é coisa de japonês. Se fosse coisa de russo, seria kamikovski. Kamikovski é boa, boa pra caramba. Não, é que isso é coisa de... que história é essa de kamikaze russo, vermelho, soviético? Cara, então, os kamikazes normalmente, como tu falou, são referenciados lá com os japoneses, que são, de fato, os kamikazes mesmo, né? O próprio nome é japonês, né? É, exatamente, que veio daquela história da invasão mongol, acho que de duas tentativas de invasão mongol, e deu uma ventania do caramba e evitou a invasão do Japão. Isso, o famoso vento divino, né? O famoso vento divino, e é que a japonesada, com falta de recurso, resolveu apelar pra jogar os aviões direto, né? Colocar combustível pra uma perna de viagem só, e usar o próprio avião, e o piloto, e tudo que tivesse dentro, como arma, como míssil. É, eu acho isso interessante, porque, eu vou ser sincero, eu não pesquisei, mas algo me diz lá dentro, no fundo do meu coraçãozinho, que os oficiais que mandavam aqueles garotos pra se explodir nos aviões americanos, não sei, algo me diz que eles não subiram no avião pra se explodir, viu? Eles mandaram os outros. Esses foram que escreveram os livros depois, mancha? É, exatamente, e aí, puxa vida, tá acabando a guerra, não vou me matar. Não, né? Vai lá, garotão, 15 anos, já consegue puxar a manopla aí, já consegue subir desse seu avião, mantém ele no ar, toca o pau, vai lá, tamo junto. Não precisa nem, é, não precisa nem aprender a pousar, cara, só aprende a decolar e vai-te embora, é isso aí. Aprende a decolar, e de uma vez só, né? E uma vez só, claro, tudo em nome do imperador, porque eu vou ficar aqui coordenando. O narigão, o narigão do avião abaixou ali na hora de levantar, puxa aí o manche, e tchau e bença, vai com o fião, segue norte. Segue norte aí, ó. Por aí. Filas da puta. Filas da puta, mas é, mas o russo gostava de se jogar com o avião, com as coisas, ele queria encontrar o solo da mãe rússia, né? Exatamente, queria voltar pras raízes de sua pátria. Não, porque você sabe que russo, né, ele tem essa coisa com o solo da mãe rússia, porque ele serve pra fazer duas coisas o russo, vodca e adubar o terreno. Puta merda. E vodca ainda tem suas dúvidas, né? O pessoal da Suécia, da Finlândia, parece que faz vodca melhor, mas tudo bem. Deixa pelos russo. Eu acho que é uma questão ali de marca e de... Vodca polonesa é muito boa também. Aí, ó, pois é. Ah, a Polônia é quintal, né? Vodca polonesa é muito boa. Polônia, não sei de quem. De qualquer um que tem um exército um pouquinho melhor, né? Não, mas zoeiras à parte, a Polônia já teve sua glória, já teve a cavalaria alada, teve a sua época aí, mas... Nas últimas décadas tá complicado. Viva 1920, né, cara? É, daí complica. Mas, então, conta essa história aí de russo sendo kamikaze. Como é que é esse negócio? Ah, cara, durante a... Vamos falar aí como os russos, durante a Grande Guerra Patriótica... Uhum, também conhecida como Segunda Guerra Mundial, viu, gente? Isso, pro resto do mundo é Segunda Guerra Mundial, pros russos é Grande Guerra Patriótica. A gente tem que explicar pros nossos doze ouvintes direitinho, Mac. Isso, isso, exatamente, exatamente. Nossos doze fiéis ouvintes, obrigado por vocês que voltam toda semana. Deixo no coração. Deixo no coração. É, houve pelo menos 600 casos desse na Segunda Guerra Mundial. E isso é um número bem, bem relevante, assim. Então, isso às vezes é... Quer dizer que por volta de 600, 600 pessoas, 600 russos, voluntariamente... Aproximadamente, voluntariamente... Voluntariamente resolveram encontrar consolo da Mãe Rússia. Alguns voluntariamente. Porque o seguinte, esse tipo de ataque de ariete, ou ataque de impacto, ou ataque kamikaze, ou ataque modelo bode nervoso... Isso variava... Isso variava muito de situação pra situação, de avião pra avião. Então, o mecanismo era simples, né? Como a gente vem falando, o camaradinha soviético botava o avião dele em rota de colisão com qualquer outra coisa. Uma aeronave... Aponta o nariz e vai, né? Isso, aponta o nariz lá e espera bater. Porque um piloto bem experiente conseguia saltar de paraquedas e sobreviver a esse ataque. Ele mirava o avião, dava linha, né? Abria o cockpit dele, pulava embora ali e ia embora. Ele traía o próprio sentimento de se encontrar com o solo da Mãe Rússia e pulava pra fora. Então, aí é que ele... Eu acho que, de repente, ele pensava assim, eu posso fazer isso, sentir essa emoção mais de uma vez. E daí dava aquele pulinho ali. Entendi. E tinha outro pessoal, um pouquinho mais sangue no zóio, que em vez de bater o avião direto, assim, ataque, guerra total, ele dava uma raspada com a asa ou dava uma raspada com a cauda, conseguisse afetar a aeronave inimiga e continuar voando pra fazer o outro ataque. Alguma coisa. Então, aquela encostadinha na lateral, tipo Nascar. Então, ele se jogava contra um avião com quem ele estava duelando em voo. Isso. Ou dava uma raspada ou tentava quebrar um pedaço do outro. E aí variava se o cara estava com falta de munição ou se estava com falta de combustível, dependendo da situação. E outra opção ainda era fazer uma pontaria, dependendo aí da densidade de inimigos no ar. Lembremos aquelas nuvens de bombardeios que a gente relaciona com a oitava força aérea, indo pra Alemanha, o negócio. Sim, sim. Ou no fronte leste, às vezes a densidade permitia, por exemplo, o cara mirar o nariz do avião, saltar e aquela bola de fogo, pedaço de aço, tripa, escambau de bico, e sair causando impacto em várias coisas no ar ao mesmo tempo. Então, servia também como ataque múltiplo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Sem dúvida, era muito mais divertido ser kamikovski do que kamikaze, viu? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. O nível de experiência era muito mais interessante. Falando um pouco, deixa eu fazer. Eu esqueci até de comentar uma coisa no comecinho. Opa, comente. Porque falando de kamikaze, tem um filme que eu me lembro. E pra mim é um dos melhores filmes, nos melhores dramas que tem a guerra como pano de fundo que eu já vi, chamado Império do Sol. Baita filme. Que tem o Sr. Christian Bale como um rapazote de 10 anos, como ator principal. Meu caro ouvinte, se você ainda não assistiu Império do Sol, por favor, assista. Assista o Império do Sol. Baita filme. Absolutamente fodástico. E ele me lembra um pouco de kamikaze, porque tem algumas interações do garoto com outro garoto japonês, que eles estão num campo de prisioneiros, com quem ele tem um pequeno relacionamento ali de amizade com o rapaz, que vai se tornar um kamikaze. Mas assistam o Império do Sol se você nunca viu. Por favor. Algumas das cenas mais bonitas de filme de guerra estão naquele filme. E sem dúvida nenhuma. É direção de Spielberg, né? Sim, senhor. O senhor Steven Spielberg. Maravilha. Minha memória já foi pior. The God. The Man. Exatamente. Exatamente. Então, voltando, cara. Porque tudo tem uma origem, principalmente na Rússia, que eles gostam muito dos mitos de origem. Sim. E questões heroicas que vão lá no raio que partam da história da Rússia. Isso. O primeiro ataque desse tipo, que se tem notícia de, por um russo, foi do capitão Petr Nesterov. Isso na Primeira Guerra Mundial, cara. Olha só. Aham. Ele arremessou heroicamente o seu teco-teco contra um albatrosse D2 austríaco, numa altitude elevadíssima de 600 metros. O resultado, como previsto, foi o falecimento de todos os envolvidos. Nos conflitos seguintes aí, que os russos se meteram, outros pilotos também tiveram essa brilhante ideia de se atirar contra seus coleguinhas. Então, teve isso na Segunda Guerra, assim, no Japonesa, teve em Kalking Go e teve na Guerra de Inverno. E aqui, uma pequena pausa, quando a gente fala de Guerra de Inverno. Viva a Finlândia! Finlândia! Isso aí. Beijo, Zuccov! Beijo pra você. Te vejo no Encontro Nacional, hein, filha da puta. Isso aí. Apareça. Não, ele vai junto. Não, ele vai junto. Ah, é? É, não. Nós vamos fazer o bonde São Paulo-Curitiba. Aham. E ele vai estar num dos carros do bonde aí. Ele vai junto. Ah, excelente. Bota um tapetinho no porta-mala pra ele. A gente preza pelo conforto. Um jornalzinho pra fazer as necessidades, né? Exatamente, exatamente. Tá bom. Exatamente. Tá aí o Petro Nesterov, então, né, foi, encontrou com o solo, sabe-se lá do que, né? Exatamente, sabe-se lá onde. Na Segundona, ou na Grande Guerra Patriótica, vamos dar uma lambuja aí, o puxador da modinha foi o Tenente Piotr Tchirkin, no dia 22 de junho de 1941. Ah, um dia depois. Um dia depois. Já começaram nas ueiras, né? Um dia depois do início da Grande Guerra Patriótica. E exatamente, ele se estabacou com o seu Polikarpov I-153, no meio de uma coluna de blindados alemães. Desconheço se teve alguma relevância o ataque, mas de qualquer forma tá aí registrado. Como é que era o nome desse Polikarpov? É o I-153? I-153. É um biplaninho, né? Isso. Por isso que eu desconheço se teve alguma efetividade o ataque dele. É um biplaninho feio pra cacete aqui. Até bonitinho. É curtinho. Sim, sim, sim. Se você tá vendo pelo YouTube, o ouvinte, você tá vendo aí. Ele é curtinho, pequenininho. Parece um brinquedinho. O cara zoando com a Rússia no início da Guerra Patriótica. Não tem preço isso. É sensacional. Aí, gente, o pessoal que curte Rússia, União Soviética, entenda. É muito divertido tirar sarro da Rússia. É verdade, é mesmo. É muito divertido. Vocês que nos acompanham há mais tempo, vocês sabem que a gente tira sarro de todo mundo. Mas se tirar sarro da Rússia, não tem preço. Não, e aí eles ajudam, né? Eles ajudam. Sim, sim. Eles vão dando motivo, cara. Eles vão dando motivo, vão dando motivo. Nem vou falar. Não vamos começar. Vamos voltar pra pauta. Então, a pauta aponta que a prática era um tanto arriscada. Ah, é. Não é? É, muito mesmo. Arriscado. Jogar o avião contra o coleguinha. Isso, exatamente. E apesar da prática não ser incentivada pelo comando, pelo negócio todo, como era dos kamikazes japoneses, era um negócio oficial, os pilotos que davam uma de stilingue e sobreviviam pra contar essa história, ganhavam fama e ganhavam condecorações atribuídas às atitudes heróicas em batalha. Pois é. Isso, ele devia ganhar medalhinha lá, herói da União Soviética, né? Isso. E saía no jornal e dava entrevista. Ordem de Lenin. Pá, aquelas coisas nojentas, tudo. E toda aquela máquina de propaganda, né? Propaganda, senhoras e senhores. Propaganda, jornalzinho, coisa. Tem o caso do Eterno, do Corrugado de Fogo lá. Como é que é o nome dele? Corrugado de Fogo? Isso é o quê? Um cu que depois de comer muita pimenta? Não é que sempre rola as piadinhas do círculo de fogo, de quem quer o círculo de fogo envolvido. Aquele filme, o filme, círculo de fogo, que na verdade não é o filme dos robôs, tá, gente? É, o mais antigo, é o original. É o filme do Vasili, como é que era o nome do desgraçado lá? Zaitsev. 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 Passava aquele filme, aparecia 15 negros querendo ser Zaitsev no CG. Coisas arriscadas por coisas arriscadas, além desses modelos, né, de você jogar o avião inteiro em cima do amiguinho, ou de você raspar só de sacanagem o avião no avião do amiguinho pra tentar derrubar ele, tinha uma variedade mais... Os russos sabiam que dar um tiro no avião inimigo deve fazer mais efeito? Cara, eu acho que sabiam, só que provavelmente o pessoal que apelava pra esse tipo de coisa não tinha muita noção de dosagem de munição. Ah... É um... Aqui é pensamento meu, então você tá na frente do inimigo, você encontra o Messer Schmidt 109 na frente, você senta o dedo no troço lá e de repente faz... Não, depois de 6 segundos acabou a munição, 12 segundos acabou a munição. É isso aí, então pra defender a mãe russa você vai com o avião e tudo pra cima do cara. Tá certo, é justo, é justo. Dá pra entender o raciocínio disso, cara, dá pra entender. Numa situação extremamente nacionalista, de ofensa à pátria, um negócio aquele, dá pra entender facinho. Dá, claro. O pessoal se jogando. Sem dúvida nenhuma. E daí o pessoal mais pirotécnico, cara, fazia, apelava pra esse tipo de modalidade quando o próprio avião já tava danificado e pegando fogo. Então vinha aquele cometa, aquele negócio. Quem sou eu, bola de fogo, o calor tá de matéria, mais ou menos assim. É isso aí, é isso aí. E o cara ou aproveitava pra pegar, se ele tivesse comando o suficiente do avião pra pegar alguma coisa no ar, ou mirava num alvo em solo, com um blindado, um prédio, alguma edificação valiosa pra alguma coisa, ia pra cima. Como a possibilidade de sucesso de saltar de um paraquedas de dentro de um troço parecido com um cometa realmente era pouco provável, na maior parte desses casos o piloto garrava no mancha ali e ia junto com o avião. E vinha a falecer. Vinha a falecer, heroicamente, pela União Soviética. Heroicamente, pela União Rússia. Isso aí. E teve muita, muito, muita gente com essa ideia bonita na cabeça aí de jogar o avião no Coneguinha e nas outras coisas. Cara, depende do parâmetro, depende do parâmetro que a gente usa pra muita gente, principalmente falando de Rússia. Então, foi um total aí de mais ou menos 600 kamikazes soviéticos, 600 kamikazes vermelhos, 600 kamikovskis. Kamikovskis, exato. Sabe-se que desses 600 e alguma coisa, 506 se atabacaram contra alvos em solo e 237 foram kamikazes incandescentes. Olha que belezinha. E daí a gente vê, 237 ataques de kamikazes incandescentes e 450 pilotos e tripulantes morreram nessa atividade de kamikazes cometas. Aí que dá quase o dobro de gente. Mas, lembremos, aí a gente vai... Não fecha, né, a conta? A gente vai botar umas imagens aí, pra quem acompanha a gente pelo YouTube, que boa parte desses aviões que eram usados nesse tipo de situação, tinha tripulação de duas e de quatro pessoas. É, faz mais sentido, né? Aí faz sentido que o Flá da puta do piloto se jogava e levava os amiguinhos tudo junto. Cara, pensa na gritaria dentro do avião. Ele não queria encontrar o solo da Mãe Rússia sozinho, solitário. Aham, aham. Porque bate no solo da Mãe Rússia, já cai direto no inferno. E aí, tá sozinho, sem os amiguinhos, não pode. Tem que ter os amiguinhos pra sentar, tomar uma cerveja quente. Isso, e nesse caso... Comer uma comida ruim, que nem num pub inglês, entendeu? Cerveja quente, comida ruim. Cheiro de mídia, que agora não tem mais nem o cheiro de cigarro. É, exatamente, exatamente. A gente dá uma onda de banimento da fumaça. Não, já aconteceu, já aconteceu. Num caso desse, não tem nem como falar pro pessoal fazer uma oração, né? Não. Soviético, não rola. Agarra aí a manivela da carlinga, filho, e vai. Ainda assim... Mas teve, mas assim, você sabe que, né? Sempre tem o pessoal que tem mais sorte que os outros, né? Vai saber se é sorte, se tratando de mim ou sobre isso. Mas teve seis que sobreviveram a esse modelo bola de fogo aí? Teve. Seis, cara. Pausa pra pensamento. O avião tava danificado, pegando fogo, explodido. O cara resolve fazer um ataque à kamikaze e sobrevive. É coisa de russo. Nem o inferno que isso. Não tem outra explicação. É coisa de russo. Nem o inferno que isso é desgraçado. Exato. Volta, volta. Tem coisa pra fazer ainda. Um desses camaradas foi o tenente Koldbin. que arremessou o seu pássaro de metal soviético contra o avião alemão. Ali, pela região do Dnieper. E por conta da explosão resultante, ele foi catapultado pra fora do avião. E daí, por falta de opção, abriu paraquedas e resolveu chegar no chão de uma maneira mais suave. Com mais delicadeza. Isso, mas totalmente sem intenção. Totalmente ocasional o negócio dele. E agora, mulheres que são mais inteligentes, teve também mulher que resolveu encontrar o solo da mãe rússia? Teve, teve. Porque mulheres realmente são mais inteligentes que nós, mas às vezes tem os pontos fora da reta. E nesse caso aí foi um ponto só. Uma mulher que se envolveu nesse tipo de atividade em setembro de 41. Iniciozinha da coisa toda lá. Daí já viram que ia dar merda e deixa pra lá. Deixa que os homens fazem esse tipo de coisa aí. E a gente vai voar, fazer outro tipo de missão aérea. A mocinha se chamava Caterina Zelenko. Pelotava um bombardeiro SU-2. Que primeiro derrubou um caça-alemão e depois trombou um outro no meio da trajetória. Passou o sinal vermelho, alguém não parou. Passou o sinal vermelho, exatamente. Bateu e como de costume, não todas as vezes, mas como a tendência relata, todos os envolvidos faleceram. Acontece. Acontece, costuma acontecer em ataques kamikazes. E tem mais casos engraçadinhos, né? Tem, tem o Nikolai Frantsevich Gastelo. E agora eu não sei se o cara era russo, Nikolai Frantsevich ou se o cara era italiano, por ter um sobrenome Gastelo. Ou sei lá o que aconteceu na década de 20 e 30 pra um Gastelo estar pilotando na Rússia. De qualquer forma, o caso dele foi amplamente divulgado na mídia de massa, na mídia do povão, na rádio peão, na CNN da fofoca soviética. O avião dele foi atingido por fogo de antiaérea, virou um cometinha e aparentemente, de forma consciente, aparentemente, o Gastelo se encaminhou em passo acelerado pra cima das tropas inimigas que estavam em solos sossegadinhas. É, teoricamente, insegurança. Outro caso famosinho foi o capitão Andrei Bastirov, que foi atingido pelas metralhadoras de um navio de transporte alemão. Após ele dar uma olhada pela janelinha ali do avião dele e verificar o estrago, o Andrei passou um rádio pra galera dizendo que ia atacar o segundo navio. Mandou uma beijoca pelo rádio e foi-se pro impacto afundando o navio e tudo. Que coisa, hein? É um pessoal que ganhou mídia, ganhou notoriedade aí na Rússia. Mas esse também ele foi pro colo do capeta, né? Foi, foi, direto. Diretão, né? Diretão, sem escala. Que coisa interessante, cara. Kamikazes soviéticos, russos, vermelhinhos. São daquelas coisas que existem que a gente fica sabendo pouco quando a gente lê, normalmente, sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente não topa muito com esse tipo de coisa, mas de vez em quando a gente acha umas moscas brancas, assim, que vale a pena comentar. E você tem que lembrar que russo se matava normalmente com a ajuda do comissário político. Tem isso ainda, exato. Né? Tem que ver essa questão também. O russo não se matava, assim, porque queria normalmente ir por causa do comissário político atrás. Normalmente comissário político ou então o comandante que resolvia limpar Campo Minado com a infantaria. Vai marchando aí. Uma hora termina o Campo Minado e o resto da infantaria passa em segurança. Exatamente. Pra quem acha que é exagero, não é não. A gente ainda vai trazer algumas táticas de infantaria soviéticas da época da guerra. E é um PHM que a gente tem pendurado pros próximos meses. Muito bom. Excelente os kamikovs que emem aqui. É legalzinho, né? Gostei. Gostei bastante. Espero que o nosso querido ouvinte tenha gostado. Olha, não esqueça de dar aquele likezinho, aquele inscrever-se no YouTube. Boa. Não esqueça de dar aquela chegadinha no nosso Facebook, ponto com barra Clube de Generais. E aí fala você, Max, é que tem todos os endereços, todos os caminhos para a vitória. Então, cara, o caminho mais completo é o nosso site, clubedogenerais.org. Quem quiser acompanhar os podcasts por lá, ler alguns artigos que a gente tem na página. Tem bastante artigo lá, hein? Tem bastante artigo. Tem o projeto Atena com tradução de documentos. Tem alguns documentos que só tem lá em português. É verdade. Então, pra quem tá fazendo alguma pesquisa aí, alguma coisa relacionada, a gente quer que cresça bastante nos próximos meses aí esse setor do projeto Atena. Mas já tem alguma coisa bem legal ali. E eventos que a gente participou, um pouco do funcionamento do Clube de Generais. Se você quiser fazer parte do Clube de Generais, manda um e-mail, contato, arroba clubedogenerais.org ou então preenche o formuláriozinho de contato lá no site. A gente tem uma fanpage no YouTube, é ótima, né? A gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma fanpage no Facebook e perfis ainda no Instagram e no Twitter. Então, vale a pena dar uma campeada aí pela rede que você usa mais e se inscrever no Clube de Generais. É só procurar Clube de Generais que não tem erro. Você acha a gente lá. Muito bom. É isso aí, Mac. Obrigadão. Feito por hoje. Por mais este podcast delicinha. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Se você aí, ouvinte, gostou desse episódio, sabe que alguém pode gostar. Compartilha o episódio. Compartilha a fala do Clube de Generais lá que não tem erro. Muito bom. Valeu, meus queridos ouvintes, os doze. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.